E aí, gente! E aí, galera! Tudo bem com você? Tudo bem, Isa? Hoje a gente está... Nada mais, nada menos... Não, Israel... Meu, o seu! O nosso! Pacaembu! Pacaembu! E sabe o que a gente vai fazer aqui hoje? Bater uma pelada, talvez? Sim, chique! Joga-bola! Vamos jogar bola real! Eu não vou te ensinar, porque eu estou no time adversário, então... I'm sorry, Isa! Não acredito, eu vou sofrer tanto! Não esquece de falar pra galera! Se inscreve no canal, ativa a notificação, porque senão você vai perder vídeo, né? E comenta, porque é um negócio incrível que está acontecendo aqui hoje. São várias meninas de vários lugares, vão treinar todo mundo junto. O projeto da Nike topem, né? Incrível! E é o seguinte, Isa, uma vez por mês, as meninas que quiserem treinar aqui vão poder vir treinar aqui no Pacaembu. Não! Acabou pra todo mundo que achava que mulher não podia jogar bola. Vamos jogar logo, então! Vamos jogar, então? Vamos jogar! Vamos jogar! Agora a gente vai conversar aqui com quem está sendo substituída. Vem cá, Paula e Mirena, como foi o time? Como você acha que está sendo a atuação? Como foi para você? A gente entrou em campo, fez o que o professor mandou. Deus está com nós, quem está contra ele, fizemos o que pudemos. Equipe unida, no vestiário mesmo, a gente conversou. E o que a gente falou foi, fizemos o que pudemos. Como que está? Você achou que faltou o que para vir essa vitória? Eu fiquei um pouquinho chateada que eu queria jogar mais. Vou fazer de novo, porque eu falei no masculino. Eu estou um pouquinho chateada porque eu queria jogar mais, né? Daí o professor substituiu, confiança nele, né? Ele está vindo de lá de fora. Fizemos o que pudemos. Muito obrigada, Paula e Mirena, foi um prazer aí, hein? Agora estamos internacionais com a nossa querida Luana, a Nalufi. Todo mundo pergunta, mas o que a Luana foi fazer em Roma? Vamos explicar? Vamos descobrir isso agora. Eu quero saber o que vocês disseram no canal primeiro. Não, a gente descobriu, fez uma investigação. Tem um relacionamento aí. Sim, claro que tem uma influência, uma letra F por trás, que deu algumas dicas. O que pode estar acontecendo. Na verdade, gente, vou ser bem sincera, eu fui buscar um amor. Dá aqui esse microfone, deixa eu falar a verdade. Eu não estou namorando ninguém, eu sou sozinha no mundo, chateada. Mas eu fui embora porque eu estava sofrendo por amor. É isso. É sério isso? Posso ir pra Roma também? É. Luana, a Nalufi vai pra Roma porque sofre por amor. Me falaram que você estava com um jogador de futebol. Foi o que me falaram, não foi? É, eu ouvi isso também. Mas eu não me envolveria com um jogador de futebol, queria deixar isso muito claro aqui. É um dos meus ideais de vida. Onde se ganha o pão, não se come a carne. É isso. Lá em Roma você respira futebol, né? Tudo que você anda, os restaurantes, bares... Tudo tem o tote. Você andou na rua, tem tote. Sério? Sim. E quanto custa o seu ingresso? Porque de repente a gente pode fazer essa comparação também. É, o ingresso num setor bom, que é o que eu mais gosto de ficar, custa 35 euros. Pra quem ganha em euro, eu não acho caro. Então é isso, gente. Valeu, né? É isso, gente. Um beijo. A gente se vê em breve. Quero me justificar. Pegaram bem a hora que eu fui mão de alface, mas eu estava jogando muito. E não pegaram a hora que eu estava no ataque. Me confiaram para o ataque do jogo. Não fiz nenhum gol, mas acontece. Eu queria falar que eu descobri meu posicionamento, que eu sou zagueirona da porra. Eu sou do Naipe Felipe Melo mesmo. A gente chega quebrando perna de compadre. É isso, a gente está dando sangue, suando a camisa. A chuva está caindo. E olha, eu amei essa matéria. Foi uma das melhores. Inscreve no canal, comentem, curtem, compartilhem. Compartilhem. E é isso. Tchau, gente. Tchau, que a gente vem correr. Valeu.